Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia, Missão de Deus, Minha Missão. Chegamos ao estudo de número 8, Missão em Favor dos Necessitados. E aqui na parte de sábado, nós temos a ilustração de Lucas capítulo 5. Às vezes, Deus usa outros para nos ajudar. Já aconteceu com você? Precisando de ajuda, carente de necessidade. E às vezes, quando você já não tinha mais esperança, chega um telefonema, alguém bate a porta de sua casa, não é mesmo? Às vezes, Deus usa outros para nos ajudar. Ou, outras vezes, Ele nos usa para ajudar a outros. Talvez, você está sendo o instrumento para, bem naquele momento de aperto, ser a válvula de escape, ser a esperança de outra pessoa. A lição desta semana mostra que Deus tem um plano para alcançar aqueles que estão passando por diferentes dificuldades. Quais dificuldades aqui? É apenas falta de dinheiro? Não, aqui coloca dificuldades físicas, talvez uma doença. Dificuldades emocionais, talvez pode ser uma doença emocional, uma doença mental, um transtorno. Dificuldades financeiras ou mesmo dificuldades sociais. Então, vamos dar uma olhada nisso daqui? Parte de domingo, a fé dos amigos. Uma história poderosa dos evangelhos nos revela o que alguns homens enfrentaram para levar uma pessoa necessitada, provavelmente um amigo a Jesus. Isso está lá em Lucas capítulo 5, versos 17 a 26. Essa mesma história é repetida em Mateus e é repetida também em Marcos. Quais são algumas lições sobre a missão e ministério que tiramos dessa história? Bem, eu respondi assim, o necessitado não podia andar, ele estava de cama, era uma pessoa que não nasceu naquela situação, ele andou, tinha vida, mas os pecados dele o fizeram adoecer. E a sua grande preocupação não era nem tanto o fato de poder outra vez andar, mas era a culpa que o arrastaria para a sepultura, era a infelicidade que ele causou à família. E aquela culpa estava consumindo as suas emoções. E ele acabou, a doença da mente acabou fazendo o corpo padecer também. E como ele não conseguia sair da cama, o que é que os amigos fizeram? É o que eu respondi, os amigos deram um jeito. Então vamos levá-lo na cama. Se ele não pode sair da cama, vamos levá-lo com cama e tudo. 3. Quando chegaram na casa onde Jesus estava ministrando, eles não conseguiam andar, eles não conseguiam entrar, a casa estava com muitas pessoas. Então eu disse que esses amigos são, os amigos dão um jeito. Novamente os amigos deram um jeito. Se eles não podem entrar com a cama pela porta, eles vão dar um jeito. Eles abrem um buraco no telhado e baixam o seu amigo que estava acamado a Jesus. Então veja, o foco aqui dessa parte de domingo não está nem tanto no que Jesus falou ao homem. Não está nem tanto na cura. Mas está na atitude dos amigos, ou na fé dos amigos, de dar um jeito e levar aquela pessoa a Jesus. A pessoa talvez tenha algumas desculpas, eu não posso ir, eu estou... Não tem problema, a gente leva a cama. Não, mas eu não tenho como... Não tem problema, a gente dá um jeito. Então nós devemos ser esse tipo de amigo, né? O amigo que dá um jeito. Aqui existe um texto dizendo Lembrando do que estudamos semana passada, do próximo, é aquele que está ao nosso redor. Não vamos passar longe de quem está perto. Familiarizem-se com os desajudados, afligidos e necessitados. Não se escondam deles e não fechem a porta às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas em Tiago, de possuir religião pura e incontaminada, de egoísmo e corrupção? Quem está ansioso de fazer tudo o que estiver em seu poder para ajudar no grande plano da redenção? Aí o último parágrafo da lição. Precisamos fazer o mesmo em qualquer situação. Ajude a levar as pessoas ao único que pode salvá-las, Jesus. Como aplicar essa história no nosso dia a dia? Como ser um amigo que dá um jeito e consegue aproximar seus conhecidos, os seus colegas a Jesus? Vamos para a parte de segunda-feira. Unicamente os métodos de Cristo. Nós até repetimos essa frase no início do trimestre. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito em nos aproximarmos do povo. Pergunta 2. O que as histórias a seguir nos ensinam sobre o ministério aos necessitados? Nós vemos a história do homem junto ao tanque de Betesda, o aleijado que estava por 38 anos, naquela crença de que alguém deveria jogá-lo no tanque quando a água se movimentasse e então ele poderia ser curado. E a infelicidade dele era que não aparecia ninguém para jogá-lo na água. Ele não estava preocupado com o fato de que se aquela água curava ou não curava, se aquilo era ou não uma crendice popular. A preocupação dele era que não havia ninguém que o lançasse e o desejo dele era ficar curado. Agora, na outra situação, nós temos o endemoniado, e que talvez não podia fazer muito por si mesmo, mas Jesus lê o desejo no coração até mesmo dos endemoniados. Então, uma pessoa, ele foi lá, conversou com ela, o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado. E a outra pessoa, lá em Marcos, Jesus propiciou a cura espiritual. Então, de um, ele propiciou a cura física, do outro, a cura espiritual, a cura religiosa, a cura mental. Então, nessas duas histórias, podemos extrair o método pelo qual Jesus tratava as pessoas. Mas, unicamente, os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. Então, qual método você quer seguir? Os métodos dos homens ou os métodos de Cristo? Então, veja, o Salvador se misturava com as pessoas. Um, o Salvador manifestava simpatia a elas. Dois, depois o Salvador ministrava as necessidades e, por fim, ele conquistava a confiança delas. Quatro passos. Então, ele dizia, segue-me. Perceba que ele não fazia coisa no atacado, ele não fazia coisa de forma comercial. Ele, realmente, se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. O que isso aqui nos diz? O que isso aqui nos ensina? Que as pessoas só vão se importar com aquilo que nós temos para ensinar quando elas perceberem o quanto nós nos importamos com elas, com as necessidades delas. Isso aqui nos ilustra um pouco sobre a teoria das redes sociais. Muitas pessoas querem ter um canal, querem ter um perfil no Instagram com muitos seguidores. E qual é a dica que as pessoas geralmente passam? O que, às vezes, muitos querem fazer? Muitos querem fazer, olha, olha eu aqui passeando, estou viajando. Olha aqui o que eu comprei hoje, eu comprei isso. Olha, esse é o meu pai, esse é minha mãe. Olha, o telefone tocou aqui, viu? É um telefone que estava aqui para me despertar para o estudo da Bíblia. Acabou tocando. Vamos deixar ele aqui de lado, né? Mas estávamos falando sobre o eu, 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 né? E as pessoas que estão navegando na internet, elas não querem muito saber de você. Elas querem algo que as ajude. Então, a dica que as pessoas passam é, ao construir um canal, ao construir um perfil, você precisa fazer o quê? Oferecer um conteúdo. Você precisa ofertar algo que diz respeito a quem está assistindo. Ela vai, então, passar a seguir o seu perfil, se ela sentir que aquele canal, que aquele perfil está agregando algo para a vida dela. Então, nesse pensamento, né? O que é que eu vou dizer para você? Se você tem acompanhado a nossa lição, se você acha relevante aqui os vídeos do estudo da Bíblia, né? Por que não seguir também esse canal? Por que não se inscrever, ativar o sino, apertar o botão gostei, né? E também você vai nos ajudar. É um ajudando ao outro. Nós disponibilizamos aqui algum conteúdo bíblico e você, se está sendo beneficiado por esse conteúdo bíblico, eu estou aqui de madrugada gravando, né? O celular já despertando, porque se eu não acordar na primeira, eu coloco um outro despertador para acordar na segunda. E, às vezes, eu não acordo nas duas e a Fernanda fala comigo, Tiago, você põe um despertador e não levanta. Eu falei, eu estava tão cansado, meu amor. Mas, então, esse é o propósito. Os métodos de Cristo é se misturar com as pessoas, se preocupar com as suas necessidades, mostrar simpatia, compaixão para com as necessidades das pessoas. E, depois que elas percebiam o quanto Jesus se importava com elas, era fácil que elas iriam seguir a Jesus. Então, esse é o método de Cristo. Terça-feira. A lição agora vai tratar do tema dos refugiados e dos imigrantes. Na quarta, dos feridos. Pessoas que têm algum tipo de necessidade. Você já mudou de país? Talvez poucas pessoas tiveram essa experiência, né? E ser turista, as pessoas dizem, ser turista não é a mesma coisa que ser imigrante. Quando você é turista, você passa ali 15 dias em um país diferente, é mil maravilhas. E a pessoa pensa, eu vou mudar para os Estados Unidos, eu quero me mudar para a Europa, eu vou construir um novo futuro para a minha família. E só sabe o quão difícil é isso quem já passou por essa experiência, né? Você chegar em um outro país, receber o preconceito, não conseguir abrir uma conta bancária, não conseguir tirar todos os documentos, às vezes não conseguir se legalizar, ficar naquela indefinição se você terá de voltar ou não para o seu país. Quantos não atravessam o deserto do México para, de uma maneira ilegal, entrar nos Estados Unidos e depois vivem anos como imigrantes ilegais, não é algo fácil. Não é fácil. E muitas vezes a pessoa, ela se torna um imigrante não necessariamente para melhorar de vida, como muitos vão tentar a sorte em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, eu digo de brasileiros, mas muitos não têm outra opção, ou eles fogem ou eles morrem. É o caso de muitas pessoas que nasceram na Ucrânia. É o caso de muitas pessoas que nasceram na Síria. E recentemente, em alguns anos antes, eles tiveram que entrar na Europa. Ali passaram pela Turquia e passaram por outros países até chegar na Itália, na Alemanha, na França, né? Não foi fácil para essas pessoas atravessarem muitas fronteiras, atravessarem milhares de quilômetros. E o país deles estava destruído, eles perderam tudo, eles viajaram com a roupa do corpo, né? Já pensou se você tivesse nascido na Síria? Olha que maravilha, você não nasceu na Ucrânia, onde lá tem uma guerra, bombardeios. Você não nasceu na faixa de Gaza. E eu não sei, por algum modo, nós nascemos... O celular está aqui novamente despertando. Deixa eu desligar todos os alarmes. Mas por algum motivo, nós não nascemos na faixa de Gaza. Nós não nascemos na Ucrânia, nós não nascemos na Síria. Por algum motivo, nós nascemos aqui no Brasil, outros em Moçambique. Um abraço para os irmãos de Moçambique que nos assistem, os irmãos da Angola, né? Talvez você nascesse em outros países. E é um motivo de gratidão a Deus. Mas muitos nasceram em uma situação completamente complicada, aí uma guerra estourou no país deles, fome, desastres, eles têm que fugir. E agora, o que a Bíblia nos ensina para tratar os imigrantes? Esse é, inclusive, um tema muito presente nas eleições da Europa e nas eleições americanas. Ali está aquele debate, se vão permitir imigrantes mexicanos ou imigrantes da América Latina, de outros países, entrarem nos Estados Unidos. E na Europa está o debate, se vão permitir ou não vão permitir os imigrantes do Oriente Médio ou mesmo ali do Norte da África que pegam um navio e tentam entrar na Europa. Esse é um tema delicado, mas eu quero dizer que a minha e a sua escolha não vai mudar o quadro geral. Essas coisas vão acontecer independentemente da minha ou da sua opinião, independentemente do meu voto ou do seu voto. Essas coisas vão acontecer. É um problema do planeta. O que você pode mudar é a sua atitude para com os necessitados. Essa é a única coisa que pode mudar. Se você acha que deve haver imigrantes, não deve haver imigrantes, eles existirão de alguma forma ao seu redor. O que muda é a sua atitude. É a única coisa que está em suas mãos. Você não pode mudar a mente dos políticos, você não pode mudar os atos dos administradores. Essa questão da imigração é uma discussão muito quente, muito forte, mas você pode mudar o destino das pessoas ou pelo menos um pouco do conforto das pessoas que estão próximas a você. Talvez é aquele venezuelano, talvez é aquele angolano, eu digo aqui no caso de imigrantes que recebemos no Brasil. Talvez você está na Europa, é aquela pessoa que veio do Oriente Médio, talvez você é nos Estados Unidos, é algum hispano que está precisando de ajuda e você pode fazer algo por ele. Essa é a ideia da lição. Refugiados e imigrantes. Leia Deuteronômio 10, 19. Qual é o tema destacado nesse e nos demais versos? Então lá em Deuteronômio 10, 19 diz assim, Amai o estrangeiro. Por quê? Porque Israel, outrora, foi estrangeiro na terra do Egito. Ficou lá uns duzentos, duzentos e tantos anos, e depois voltou para a terra de Cana. Então Israel foi estrangeiro e terra estranha. E durante o tempo em que José estava vivo, eles foram muito bem tratados no Egito. Igualmente nós somos estrangeiros. Aqui não é o nosso lar. Nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Mas por enquanto somos estrangeiros. Então vamos amar os estrangeiros também. Agora o texto de Salmos 146. Deus ampara o peregrino, Deus ampara o órfão e Deus ampara a viúva. Às vezes os jovens não pensam que eles podem passar por uma situação. Os jovens não pensam que vão envelhecer, muito menos que vão morrer. Alguns não pensam nem que vão se casar, não se enxergam com filhos. Mas às vezes um jovem pode se tornar um órfão, ele pode se tornar um viúvo ou uma viúva, ele pode se tornar um peregrino em terra estranha. Não sabemos o futuro. Não sabemos o que pode acontecer no Brasil. E quem sabe estoura uma guerra aqui e nós tenhamos de fugir. Nós não sabemos. Mas a Bíblia diz, ampare o peregrino, o órfão e a viúva. Talvez algum dia você vai se enquadrar aqui. E como é que você tratou aqueles que precisavam de ajuda? Como você tratou aquele amigo venezuelano que estava vindo para o Brasil? E você, ah, venezuelano, volte embora. Olha, não vai mudar em nada a política. O modo como você tratou um venezuelano, ou um boliviano, ou um paraguaio que estava vindo aqui para o Brasil, não vai mudar em nada as políticas públicas de imigração. Mas quem sabe um dia você também será um peregrino, um estrangeiro. Você não sabe o que acontece daqui a 20, 30 anos. E aí, como você espera que vão tratar você quando você estiver numa situação de grande necessidade? Agora, Romanos 12, 13 diz assim, Compartilhar as necessidades dos santos praticar hospitalidade. Tiago, mas hoje é tão difícil praticar hospitalidade, não é? É, hoje é difícil. Não podemos colocar um estranho dentro da nossa casa. Então, não vamos ser hospitaleiros. Aqui que está o X da questão. Praticar hospitalidade não quer dizer que você pratica hospitalidade dentro da sua casa. Porque numa situação onde você não conhece a pessoa, um morador de rua, você não conviveu com ela tempo suficiente e precisa de ajuda, você pode falar assim, olha, existe uma pensão aqui, um hotelzinho, e eu tenho condições de pagar uma diária para você. Para você mudar de vida, para você conseguir pegar o seu ônibus, para você voltar para casa. Eu posso te dar uma chance aqui. Então, a hospitalidade pode ser praticada, você pagando a despesa em um local que já está acostumado a receber pessoas estranhas, um hotel, uma pensão, tudo bem? Então, existem várias formas de você ajudar e praticar a hospitalidade. lembrem-se o seguinte, o levita e o sacerdote, eles passaram longe e eles tinham boas desculpas. Olha, eu vou me atrasar, eu tenho que realizar o sacrifício, eu não posso me contaminar aqui, uma pessoa está me esperando, então as desculpas sempre vão existir. Mas nós podemos, de alguma forma, ajudar quem está precisando de ajuda. Agora, Levítico 23, 22, o que eu respondi aqui? Não raspe a panela, deixe um pouquinho para trás. Ali havia a lei de que quem tinha terras, ao realizar a colheita, não deveria colher ali o último centavo, e ainda depois fala, olha, aqui a gente recolhe tudo, a gente não deixa nada para trás, a gente não desperdiça nada, um discurso aparentemente bonito. Mas o que acontecia em Israel? Os pobres, eles não recebiam o recurso, algumas vezes, aqueles que tinham condições de trabalhar, de assim, mão beijada. Era assim, olha, está acontecendo a colheita, ah, mas o fulano de tal disse que já tem os trabalhadores, o outro também, eu não consigo trabalhar o dia inteiro, né, então eu não recebi emprego. Tudo bem, você não recebeu emprego, mas havia uma lei que, ao realizar a colheita, cai algo no chão, é aquela fruta que você arrancou e caiu a outra, é a que você não tinha o saco e foi ficando do pé para trás, né. Então, o dono da terra não deveria voltar e fazer uma segunda catada, ele não deveria ser tão exigente de modo a raspar o pé, não deixar nada para trás, ele deveria ir colhendo o fácil e ele deveria ter a mentalidade de riqueza, vamos colher aqui o que nós conseguimos colher de maneira fácil, o que compensa e para trás sempre fica um pouco, não vamos nos importar com esse pouco aqui que fica para trás, vamos nos importar em fazer o muito, porque aquele que ficava para trás era franqueado aos pobres e necessitados, aos desempregados, irem para aquela propriedade e eles teriam um mantimento, eles não receberiam de mão beijada, mas eles poderiam também trabalhar um pouco e conseguir um pouco de mantimento. Então imagine que você tivesse uma plantação de laranjas e você contratasse dez funcionários para fazer a colheita e aí você dá ordem o que para eles? Olha, o preço da laranja subiu, né, então cada saco aí de laranja, eu não sei, mas às vezes o preço das commodities sobe, né, está muito caro, então nós vamos arrancar tudo, nós não vamos deixar uma fruta para trás. E aí você está ali inspecionando a colheita e fala, falando de tal, olha, tem cinco laranjas aqui nesse pé, cinco de outra, cinco aqui, cinco aqui, cinco ali, dá um saco, então vamos pegar tudo. Então não era para ver esse pensamento, era para você, de algum modo, deixar algo, não exercitar a mesquinhez, Deus não vai te dar tantas bênçãos, colheu fácil, vai em frente, ah Tiago, mas está ficando para trás, está ficando para trás, vai anunciar gente, a gente fez a colheita aqui de laranjas e ficou muito para trás, vocês podem à vontade, pega o que tiver aí, o que sobrava vocês pegam, pode encher o saco, pode vender, vai ser de vocês, então perceba essa mentalidade, existe aquela historinha o seguinte, em uma hora o sujeito planta mil pés de milho, em uma hora ele faz mil covinhas de milho ali com a plantadeira, porém, em uma hora, ou em um determinado momento, os corvos vão ali e pegam dez sementinhas de milho, e aí ele tem que decidir, ele vai plantar mais milho, quanto que ele planta por hora? Ele planta mil covas de milho por hora, ou ele vai correr atrás do corvo durante uma hora para recuperar as dez sementinhas de milho, está entendendo? Então é melhor que ele perca dez sementes de milho, porque os corvos estão por ali, mas em uma hora ele consegue plantar mais mil, você está entendendo essa lógica? Então é melhor ele ir plantando mil do que gastar uma hora para recuperar as dez, deixe as dez com os necessitados e Deus cuidará das suas necessidades também, esse é um princípio. Vamos aqui para, então, resumindo aqui, qual é o tema destacado nesses versos do que podemos nos lembrar? Amar o estrangeiro, o pobre, o órfão, a viúva, compartilhar a necessidade dos santos, aqueles que precisam de hospitalidade e não raspar a panela, deixar um pouco para trás. Vamos para quarta-feira, ajudar os feridos. Quem já não sentiu que este mundo é doloroso? Às vezes quando a pessoa perde o emprego, às vezes quando ele não passa naquela prova que ele precisava, às vezes quando ele fica doente, às vezes ele quer trabalhar, uma pessoa que trabalhou muito, mas ele tem um problema de coluna, deu artrose, as mãos já não firmam bem. Isso é muito triste, ainda mais para quem trabalhou muito a vida inteira. A pessoa tem até vergonha de pedir, para entender que apenas outro caso aqui é as pessoas que estão feridas emocionalmente. A riqueza não compra tudo, a riqueza ajuda, o dinheiro tem o seu papel ali. Mas nós vemos muitos ricos que não são felizes, muitos ricos que se suicidam, muitas pessoas famosas com depressão que não têm mais vontade de viver. Então, o dinheiro não é a resposta para todas as situações. Como vamos ajudar essas pessoas? Olha o que Jesus lê lá em Lucas 4,18. Quando ele entra na sinagoga de Nazaré, ele lê um texto do profeta Isaías e diz assim o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O que Jesus fez e o que nós também podemos fazer em nossa esfera pelos necessitados. Então, destaquei quatro classes aqui. Os pobres, os cativos, os cegos e os oprimidos. Você pode entender essas quatro classes aqui da maneira literal. Então, os pobres, os que não têm dinheiro. Os cativos, os que estão presos. Os cegos, os deficientes físicos e os oprimidos. E por alguma situação, talvez política, estão sendo perseguidos. Agora, você pode entender essas quatro classes de maneira espiritual. Os pobres, os pobres de espírito. Os pobres de conhecimento bíblico. Eles têm pouco conhecimento. Os cativos são aqueles que são escravos de Satanás. São os cativos do pecado. Eles estão algemados. Eles estão presos nas correntes do vício. Os cegos. Os cegos são os que não podem ver ou os que não querem ver. Lembre-se lá de João 9, dos fariseus, que expulsaram o homem cego da sinagoga e Jesus disse, Eu vim ao mundo para que os cegos tenham visão. E para que os que tenham vista se tornem cegos. E aí, alguns fariseus que estavam perto disseram, Por acaso, nós também somos cegos? E aí Jesus disse, Vocês estão escolhendo se tornar cegos. Se vocês disseram, como vocês dizem, Eu vejo, então vocês estão culpados dos vossos pecados. Ele é um cego proposital. Depois você lê ali, João capítulo 9, os últimos versinhos. Então, cegos eram os fariseus. Eles estavam cegos de que Jesus era o Messias e mesmo assim, Jesus trabalhou com eles. Jesus se importou com eles. Temos aqui também os oprimidos espiritualmente falando. Então, uma classe de pessoas para ajudar. Eu gosto daquela música que toca ao final, Oração de São Francisco. É a minha oração todas as semanas. Senhor, você já memorizou? Então, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Então, quando terminar aqui o estudo, fique um pouquinho, faça aquela oração. E que permita ao Espírito Santo tocar a sua vida. Vamos aqui para a quinta-feira. Amor maior. As necessidades nunca se acabam. Nem as minhas, nem as suas, nem as dos necessitados. E o texto da pergunta 5. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. João 15, 13. Como aplicamos esse princípio em nosso ministério às pessoas? Se Jesus deixou as cortes celestiais para se arriscar, arriscar a perder tudo, vindo aqui a este planeta. Com o objetivo de esclarecer perante o universo o caráter do seu pai. Vindicar o caráter de Deus. E também salvar o homem que havia sido enganado por Lúcifer. Jesus viveu uma vida de pobreza. Durante 30 anos, ele ficou escondido em Nazaré. Durante 3 anos e meio, ele foi rejeitado pelas pessoas que o viram crescer. Elas zombaram dele. Elas quiseram matar, lançando Jesus no penhasco. Ele recebeu o desprezo daqueles a quem ele veio salvar. A liderança da igreja nunca aceitou Jesus plenamente. Nos últimos anos de sua vida, ele ajudou muitas pessoas. Porém, a sua própria igreja pediu a sua cabeça. Pediram crucificam. Ele foi, então, amarrado, açoitado. Colocaram uma coroa de espinhos na face daquele que só manifestou o amor. Aquele que abriu os olhos ao cego. Aquele que curou o endemoniado. Aquele que ajudou o aleijado. Aquele que só fez o bem. Aquele que purificou o leproso. Agora, ele era espancado injustamente. Imagine você vendo Jesus, você presenciando, eles arrancarem a pele das suas costas. Mas ele se entregou por amor. Ele abriu a mão para que os cravos perfurassem e o pregassem na cruz. Ele não gritou. Como ovelha muda foi levado ao matador. Ele se humilhou ao ter feito um de nós. Mas ele permitiu que os próximos dele o fizessem sofrer. Para quê? Para que, de algum modo, ele conseguisse despertar a sua simpatia. Para que, de algum modo, ao você olhar para a cruz, pudesse exclamar. Ninguém tem maior amor do que este. De dar a sua vida para salvar os seus amigos. Jesus disse que, ao ser levantado da terra, ele atrairia todas as pessoas. Então, quando aprendemos que Cristo sofreu tudo isso, para que ele pudesse despertar as nossas simpatias. Então, quando nós percebemos o que ele fez por nós, nós entendemos, é muito pouco o que ele pediu de mim, de você, para que nós possamos fazer ao nosso próximo. Sempre que você for chamado para dar um estudo bíblico e você falar, eu não quero, eu tenho tantas coisas para fazer. Lembre-se o seguinte, e o que Jesus fez por mim? Todas as vezes que você for chamado para fazer uma visita no sol quente, três horas da tarde, nessa época, agora, no verão, pense em Jesus no sol quente pendurado na cruz. O que ele não fez por mim? Todas as vezes em que você achar que é muito, você vai se lembrar de Jesus, tendo a coroa de espinhos rasgando a sua fronte. Ele poderia fulminar aqueles soldados. É uma tentação que eu e você jamais teremos, porque ele tinha poder para isso. Mas ele se aquietou, ele controlou toda a sua ira, sua paixão, porque ele era um ser humano como nós, que ele poderia ter os sentimentos de injustiça, de não podem fazer isso comigo, vocês não sabem como eu sou, mas ele permitiu para, de algum modo, atrair você. Então, que nós possamos levar a outras pessoas a ter esse quadro de quem era Jesus, de como ele se humilhou, do que ele suportou, algo que nós jamais aceitaríamos suportar, e algo que nós não estamos preparados para passar por uma prova, como Jesus esteve preparado. Ele é um grande herói, ele é o nosso modelo. Então, da mesma forma que ele atrai o nosso coração, da mesma forma que ele consegue despertar as nossas simpatias, que nós possamos levar outras pessoas e mostrar para elas, veja, Jesus fez tudo por você. Não quer você se render a esse Jesus, se tornar um seguidor, abandonar todos os prazeres mundanos, os seus planos, os seus projetos, e levar outras pessoas para conhecer o reino de Cristo. Em breve ele voltará, e aqueles seguidores fiéis de Jesus reinarão com eles, pelos séculos dos séculos sem fim. Nós brilharemos como as estrelas, para sempre e eternamente com Cristo, porque com ele estivemos em seus sofrimentos, com ele estaremos em seu reino de glória. É o que o ladrão na cruz fala para Jesus. Senhor Jesus, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E Jesus, no momento de sua morte, atraindo até mesmo os que também estavam condenados à morte, Jesus responde àquele ladrão, em verdade, em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo a você também, seja fiel, ajude aos necessitados. Em verdade, em verdade, ele te diz hoje, estarás comigo, estarás com ele no paraíso. que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz, onde houver ódio, faze que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver de sorte, onde houver de sorte, Eu levo esperança, onde houver tristeza Eu levo alegria, onde houver trevas Eu levo a luz Mestre, faz-lhe que eu procure mais consolar Amar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dano que se despede É perdoando que se é perdoado E é o reino que se vive Para a vida eterna Amar que ser amado Amar 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 Amar